E no Blackpink News de hoje, vamos falar de muitas coisas boas. A Kim Jisoo atingiu o pico da beleza e apareceu incrivelmente perfeita no desfile de coleção de outono da Dior, lá na Coreia do Sul. Vamos falar de tudo que rolou nesse evento e, claro, da Jisoo que estava impecável. Lisa aproveita o final de semana para ir no show do Stray Kids com as suas amigas do The Idol e ela também aproveita para curtir um show do Winner com seus amigos do grupo Icon. E nesse vídeo eu te conto tudo o que rolou nesses dois shows e tudo o que a Lisa fez por lá. E mais, Psy menciona Blackpink como um dos maiores grupos de K-pop do momento e causa um burburinho aí na internet. E não podemos também deixar de comentar sobre a Jenny que atualizou seu Instagram recentemente com novas fotos lá no Coachella e teve o The Weeknd curtindo e comentando tudo. Será que realmente uma colaboração está vindo aí? E claro, vamos falar das recentes indicações do Blackpink aos Second Awards. E nesse vídeo eu vou te ensinar como voltar nas meninas. Tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. Então assiste o vídeo completo para você não perder nenhum detalhe. É, gente, não tem jeito. Quanto mais a gente se questiona, mais bonita a Kim Jisoo fica. No dia 30 de abril, a estrela do Blackpink, a Jisoo, compareceu ao primeiro evento da Dior realizado lá na Coreia do Sul. O desfile da campanha de outono da marca. E a Jisoo era para ser a principal surpresa do evento, mas não teve como eles esconderem a presença dela nesse evento. A Jisoo estava incrivelmente linda lá no desfile. Começando também por esse vestido magnífico, todo preto usado pela Kim Jisoo, com alguns detalhes em renda, que deram aquele toque maravilhoso e fizeram todo o acabamento do visual. Ficou muito elegante, ficou muito moderno e combinou perfeitamente com a Jisoo, né, pessoal? Como sempre, ela se supera em tudo. E provando também que ela tem influência e que ela tem poder dentro ali da marca, a Jisoo pousou ao lado dos dois grandes diretores da Dior. O Pietro Beccari, que é diretor executivo da marca, e com a Maria Grazia, diretora criativa e quem estava mesmo idealizando e por trás de todo esse desfile que aconteceu na Coreia do Sul. A mulher é tão poderosa que ela concedeu também um autógrafo ao Oliver, que é nada mais nada menos que o chefe de comunicação e de mídia da Dior. Não é pra qualquer um, o homem se rendeu a graciosidade da Kim Jisoo. E rolou também um momento super engraçado e muito fofo, que foi quando uma garotinha chorou ao conhecer a Jisoo pessoalmente. Essa pequenininha aí representou todos nós, fãs do Blackpink. A Kim Jisoo abraçou ela, deu um autógrafo e a menina se desmanchou em lágrimas de felicidade, né gente? Porque ela estava conhecendo a ídola dela. E aí, como seria a sua reação se você encontrasse a Kim Jisoo? Como você se sentiria? Provavelmente você choraria bastante. Comenta aí suas opiniões nos comentários. E a Jisoo foi realmente o evento principal deste desfile. A imprensa só falava dela. Ela serviu muito carisma e muita beleza em todos os momentos. E sabe quem também teve um final de semanas incrível? A Lisa, que ela foi vista em dois shows lá na Coreia do Sul. No dia 30 de abril começou a circular lá na internet uma foto da Lisa em um show. E logo, logo os Blinks descobriram que a Lisa tinha ido ao show do Stray Kids. E ela não foi sozinha, pessoal. A Minnie e a Yuki, que são amigas de longa data da Lisa, também acompanharam ela durante todo o show dos meninos do Stray Kids. Apesar de não termos fotos em melhores resoluções desse momento, ainda assim, os fãs ficaram muito felizes de ver que a Lisa está interagindo com seus amigos. E que ela está curtindo a sua vida lá na Coreia do Sul. Já que até então a gente não tem nenhum sinal de comeback. Agora é só esperar alguma foto deles nos bastidores, né? Será que rola uma foto da Lisa com os meninos do Stray Kids nos bastidores do show? Vamos ter que esperar para ver. E no dia seguinte, a Lisa também acabou sendo vista em outro show lá na Coreia do Sul. Só que agora foi um show bem mais especial. A Lisa foi vista no show dos seus amigos Winner, que também é um grupo da mesma empresa dela. Então já era algo que todo mundo estava esperando. Ela também não foi sozinha para esse show. Aparentemente, a Lisa estava acompanhada ali dos seus amigos do grupo Icon, que era o DK, Jim Wan. Ambos foram vistos na plateia interagindo ao lado da Lisa, curtindo muito, aproveitando muito o show dos meninos do Winner. Que é um momento sempre muito energético, porque o Winner bota a plateia para dançar. E outra coisa bem legal também que aconteceu no show do Winner, foi que em um dos momentos onde eles estavam ali andando pela plateia, o Mino e o Ion acabaram vendo seus amigos lá e, claro, eles foram dar um oi pessoalmente para eles. Nada muito diferente do que eles costumam fazer nos shows deles, mas ainda assim, muito incrível. No fim do show, os fãs do Blackpink acabaram reencontrando a Lisa na saída e eles imploraram por um show do grupo também. E a Lisa fez um sinal de promessa, dizendo que quem sabe, talvez, um show aconteça próximo, que a gente nem sabe. Mas eu achei bem fraco, pessoal. E vocês? Vocês acham que vai rolar esse show? Bom, faz anos que o Blackpink não faz um show para uma plateia. Dá muita saudade, gente. E vocês lembram da viagem rapidinha da Lisa para a Tailândia? Só que agora, a mãe da Lisa resolveu postar essas fotos que aconteceram nesses dias. Ambas estavam lindas e muito felizes. Elas estavam usando um vestido longo com estampa floral. Essas fotos animaram muito os fãs do grupo. E também a atriz tailandesa Diana Flippel também aproveitou o gancho e tirou várias fotos com a Lisa. E acabou também publicando essas fotos. As duas também estavam muito lindas e sorrindo bastante. E a Lisa também compartilhou algumas fotos desses momentos lá no seu Instagram. Mas ela postou só dela mesmo e ela estava maravilhosa. E sabe quem também estava muito linda? A Jenny, que ainda sonha com as três noites do Coachella. Ainda bem que a Jenny está alimentando os Blinks lá no Instagram. Ela resolveu postar um carrossel de fotos desse dia mágico, que era tudo que a gente queria. A Jenny usou o Instagram para compartilhar com os Blinks um pouco mais desse final de semana incrível que foi o Coachella, gente. E também em outros momentos que a gente nem sonhava que a Jenny tinha participado. E a surpresa mesmo ficou com o The Weeknd curtindo e comentando essas fotos que a Jenny postou lá no Instagram, no Coachella. Foi realmente uma surpresa, mas só confirmando mesmo que essa amizade existe e é uma amizade forte. Eles acabaram se conhecendo em um restaurante lá em LA enquanto a Jenny estava lá com seus amigos. Eles também curtiram uma festa recentemente lá em LA. E agora o The Weeknd comenta nas fotos da Jenny só provando mesmo que eles são mais que amigos, são friends, né pessoal? E o PSY, hein? Bom, o cantor vem dando o que falar muito após mencionar o Blackpink recentemente em uma conferência de imprensa para o seu novo lançamento. Segundo o cantor, as gerações mais jovens que são famosas nos Estados Unidos, na América do Norte, entre esses grupos que estão fazendo muito sucesso por lá, o cantor citou o Blackpink. E aí ele falou que o Blackpink e esses outros grupos que ele citou são bem diferentes dele, né? Bem diferentes da pegada dele. Mas o PSY acabou elogiando o impacto do Blackpink. Ele falou que as meninas dão muito orgulho para ele porque o K-pop está se expandindo mundialmente. E se você não sabe, até um tempão atrás o PSY era da mesma empresa do Blackpink. Então até hoje o Astro nutre sentimentos de carinho pelas meninas. E é uma coisa bem legal porque as meninas também são muito fãs dele. E ele não mentiu em absolutamente nada, né pessoal? Só uma galera que quis criar caso com isso aí, mas eu nem vou comentar aqui. E a premiação brasileira SAC Awards começou. E o Blackpink, Lisa e Tsu foram indicadas em algumas categorias. A Lisa foi indicada em Money com a Música Internacional do Ano. Snowdrop foi indicado em Melhor Série Asiática. A Tsu foi indicada em Destaque em Série Asiática. O Blackpink foi indicado em Grupo Musical do Ano. E o The Movie indicado em Melhor Documentário. Para votar é muito simples e muito fácil. Vocês têm duas opções. Ou você vota diretamente no site da premiação, que o endereço vai ficar aí na descrição do vídeo. Ou você vota pelo Twitter, usando as hashtags como está aparecendo aí na tela de vocês. Como é muita coisa, eu decidi deixar um link com maiores informações na descrição desse vídeo. É só vocês verificarem lá, tá bom? Ah, e tem mais também. Você ficou sabendo da Idol do Vietnã, que está sendo acusada de copiar todo o conceito do debut solo da Rosé? Antes que você diga que é um exagero, que a galera está muito emocionada e que as acusações não são nada demais, é só assistir o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendação, que lá eu te conto todos os detalhes e você também faz essa análise mais apurada das coisas. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu te vejo nesse outro que eu recomendei, tá? Tchau! Tchau!